A CIDADE NO BRASIL 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 cabeça. Cinema independente é o que nós fazemos no coletivo de cinema, seis cinemas, não sei, por exemplo, o que seria independente? Eu chamo pessoas, eu não tenho patrocínio algum, o que seria isso, cinema independente? É isso que eu estou tentando entender. É, porque está fora da Globo, da Globo Filmes, está fora do Hollywood, como que é isso, né? Não, não, não sei como responder essa pergunta do cinema independente. Independente é porque está fora do eixo Rio-São Paulo, porque está fora dos grandes mecanismos de patrocínio, sabe? E, assim, sabe o que que eu acho? Doido, porque no final das contas tudo é cinema, assim, acaba sendo cinema. Se você não gosta do, se você não gosta da Globo Filmes, é uma coisa, agora, mas não deixa de ser cinema, não deixa de ser filme, né? Enfim. É tudo muito engraçado, assim, a gente, a gente capta um recurso, a Petrobras ou qualquer outra empresa resolve, é, patrocinar um espetáculo, patrocinar um filme, patrocinar um trabalho, né? Se eu tenho aí um FNC, 70% de renúncia fiscal. Eles até tentaram reformular a lei, o rolê, mas, no final das contas, a gente sempre sai prejudicado. O Centro-Oeste, no geral, sai prejudicado. Eu tenho esse patrocínio, eu entro com o patrocínio do Ministério da Cultura, o patrocínio é público, é dinheiro público, que está voltando para o Estado, eu capto esse recurso e ainda tenho que fazer propaganda da Petrobras. Isso é uma lei. A lei diz que é para você captar o recurso, você captando o recurso, é um dinheiro que retornou para o Estado, retornou para o país. O cara está pagando o imposto, é obrigação dele pagar o imposto. Aí esse imposto vira propaganda gratuita para a Petrobras, para o Rio Sul, qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, eu recebo um patrocínio para fazer propaganda, geralmente do governo, é isso que eles querem em troca, mas, no final das contas, é dinheiro público. Você compreende? É esquizofrênico, compreende? É esquizofrênico, é meio doido, gente. Emenda parlamentar, você acaba de captar uma emenda parlamentar, os parlamentares fazem do balcão um balcão de negócios. Olha, se você... Quanto por cento aí você vai dar de mídia para o meu nome e tal? Emenda parlamentar é dinheiro público. Compreende? A gente capta um dinheiro para fazer propaganda para esses caras. Eu acho meio esquisito. Enfim, o Fundo Nacional de Cultura, no final das contas, quando você tem os 70%, a nossa maior reflexão é o seguinte, 70%, 60% fica no eixo Rio-São Paulo. Nessa verba toda, no Fundo Nacional de Cultura. Compreende? Porque se eu botar uma Fernando Montenegro no meu filme, a Petrobras quer patrocinar. Agora, aqui em Brasília, tem lugares, Banco do Brasil, por exemplo, eles conseguem dizer, quase dizer no seu edital, que se você botar alguém da Globo, eu patrocino o teu projeto. Compreende? Em que tipo de mercado é esse que a gente está se enfiando? É um tipo de coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, ao longo das nossas produções, e a gente vai ficando meio chateado, meio revoltado. Eu acho que é um mecanismo, sim, um mecanismo importante. Um mecanismo de proposta, de projetos. Tá? Tranquilo, até aí tudo bem. A gente mergulha num espaço burocrático assustador. Tem coisas que você não acredita, que tem que... Você manda um projeto, tem casos que você tem um número do Pronac, na hora de captar o recurso, o cara fala, não, o seu projeto, o seu Pronac, beleza, está aqui, mas o seu projeto sumiu. A gente não tem como avaliar o seu projeto. Engraçado, porque o Hollywood também faz um cinemão, alguns cinemões e tal, mas é muito mais interessante a estética, a linguagem, o caminho que eles vão trabalhando no cinema. Mas quando você pega um cinema, o cinema, você tem que assistir no Shopping de Itaguatinga e outro Shopping de Itaguatinga que o senador, o antigo senador, o antigo ex-governador acha que é Ceilândia, ele vai meter uma sala de cinema que é a sala de cinema mesmo, é quase que para reunir um gado, sabe? Junta todo mundo ali, é meio esquisito, não tem um cuidado muito especial, assim. E aí ele só enfia cinema pipocão, né? O cinema, sei lá, Avatar, o que estão sendo, o que o cinemão americano manda a gente engolir. Essa é a verdade. Mas tem um cinema pipocão aí, por exemplo, que está agora em cartaz, que é o, os Vingadores, são super heróis, todo mundo, né? Assistiu, já viu algum desenho, teve algum gibi, revista, etc., pequenininho. E eu, particularmente, o Wellington, adorei o filme. E é um pipocão, é um baita de um pipocão. Recomendo para todo mundo assistir, porque tem um tal no 3D que me era desconhecido, de fato, assim, o Avatar veio, revolucionou e tal. Eu recomendo, assim, eu acho que vale a pena. Tem alguns pipocões para você dar descarga, fazer o cérebro virar mingau, vale a pena. É porque o cinema, a fórmula da indústria americana é muito batida. Tipo, é comercial, ela tem que vender, é vender a imagem, o cara bonitinho, é muito batido o roteiro. Sempre tem um americano salvando a porra da humanidade, que coisa chata isso, sabe? É muito chato. Ah, eu estou recluso no meu mundo, de repente me chamam para salvar o mundo. É muito chato, o próprio, os Vingadores é isso. Mas quando você vê ele de Manhattan se desmanchar em tecnologia, você fica babando, você fala, uau, os caras sabem fazer a porra do cinema mesmo, sabe? Aí, nesse quesito, a gente tem que falar, bicho, os caras sabem fazer mesmo, sabem editar um filme, sabem botar uma tecnologia a seu favor, compreende? Nesse quesito, eu acho fantástico. Acho que a gente tem que aproveitar cada vez mais a nossa tecnologia, sim. o coletivo de cinema Seis Cine, o filme Ceilândia e Capitão do Brasil que a gente está acabando de editar. Esse filme está sendo feito por pessoas ligadas ao cinema. Estamos aprendendo o cinema no coletivo de cinema Seis Cine. Aí, a partir disso, as pessoas que estão envolvidas no filme, a gente não tem nenhum patrocínio para esse filme Ceilândia e Capitão do Brasil. Mas, de certa forma, as pessoas que estão investindo nesse filme se tornam qual produtor, qual autor do filme, entende? Então, assim, eu, enquanto coletivo, posso investir nesse cinema, eu invisto no cinema. No Brasil, ainda não existe uma indústria. Não existe. Tem cinemas... São cinemas de produtores, né? Eu acho que precisa ter mais investimento no cinema, assim, nesse sentido. Porque tem muita gente produzindo nas periferias do Brasil e não tem o mínimo de investimento. Tem roteiros bons para ser rodados e produtoras não querem saber disso. Se não tiver um grande nome, um grande nome da Globo Filmes, etc, etc, a produtora nem quer ver esse roteiro, entende? Ela nem pensa. Então, ela negocia contigo, eu quero fazer um cinema... Quantos casos estão acontecendo agora de a Globo Filmes e outras grandes produtoras estão comprando diretores aí, comprando para o cara rodar um filme e o roteiro não tem nada a ver com a linguagem que o cara sempre fez, o cara acreditou no cinema que ele sempre fez. Olha só. Imagine Ceilândia com 600 mil habitantes e essas pessoas consumindo cinema. Seriam 600 mil pessoas consumindo cinema. Seria um grande espaço para escoar a nossa produção. não é mesmo? Mas Ceilândia não tem um cinema público como não tem um teatro público. A nossa briga do coletivo é que nós tenhamos o cinema público aqui para escoar essa nossa produção. As nossas estratégias é... Nós criamos um canal 9 chamado Canal 6 Cine, um canal 9, região administrativa em Ceilândia, 9, e lá a gente posta alguns dos nossos trabalhos. Nós temos alguns festivais de cinema séries no Brasil, que o foco não é mostrar atores globais, é saber qual é a sua estrutura de trabalho. O Adelie Kroos, nesse sentido, aqui na Ceilândia, tem feito um trabalho extremamente pioneiro no sentido de projetar Ceilândia a nível nacional e até internacional para que tenhamos um outro olhar sobre o cinema do Distrito Federal. O cinema de Brasília ainda está muito voltado para cinema de apartamento, muito fechado, aquelas coisas muito... A fotografia é muito ainda muito batida, a estética fica muito voltada para a classe média. Hoje são 23 de junho de 2012. Aqui atrás da gente, aqui mais embaixo, está sendo construído um shopping. Segundo o empresário que está fazendo, que é um ex-senador que é acusado de corrupção, etc., o shopping está sendo construído e tem uma placa gigante dizendo Ceilândia terá o seu primeiro shopping. Me bate um abacate, como diz um amigo, né? O shopping está sendo construído na M-Norte, desde quando Ceilândia é M-Norte. Ceilândia vai ter o seu primeiro shopping, Ceilândia não tem o seu primeiro shopping. Aí ele vai enfiar o cinema lá, o cinema... cinemar, que a pipoca custa 7 reais. Vai enfiar o cartel na gente, como se a gente tivesse que engolir todos os filmes. Ele só está tentando trazer o que a burguesia consome para a nova classe média do Instituto Federal. Ceilândia, o centro da Ceilândia já é uma classe média fortíssima, mas você vai na QNQ e o cara não tem dinheiro para comprar um pipocão de 7 contos. Esse shopping, que legal que tenha, mas nós precisamos do cinema público, precisamos do teatro público para fazer com que lá nesse cinema a gente possa fazer pequenos cineclubes, pequenas leituras de filmes clássicos, estudar cinema profundamente. Como é que você estuda cinema sem ter uma sala de cinema? E as autoridades vêm falando para a gente, o próprio secretário de cultura, poxa, mas a Ceilândia quer tudo. É claro que a gente quer tudo, a gente nunca teve nada. Está entendendo? Lá no plano piloto tem 7 salas de teatro, 8, 10. Aqui na Ceilândia tem quantos? Tem um Sesc, que é um elefante branco, que ninguém entra. Para você usar o Sesc, você tem que gastar aí R$ 1.290,00, a diária, para usar um espaço daquele. Você acha que eu vou conseguir? Ser um grande patrocínio? Não vou conseguir. Como é que eu vou estudar cinema no espaço daquele? Não, o Sesc não dialoga com a nossa realidade.